...a todos, nós estamos com uma agenda bastante afetada, e então eu vou começar a me manifestar. Eu tenho que usar um artifício para poder fazer o que me traz aqui hoje, porque nós participamos do salvamento da pessoa, mas eu não escrevi nada, nós tivemos aqui quatro pilotos, de as oito pilotos, nove comigo, trabalhando em quatro helicópteros, e desses nove, somente um escreveu alguma coisa. E é isso, e é que eu vou me valer do que esse primeiro-tendente aviador escreveu, que ele foi o primeiro a chegar aqui em Tubarão. Foi o comandante do primeiro helicóptero que chegou a Tubarão, após haver o acionamento do salvo aéreo para as enchentes de Tubarão. Eu vou me reportar uns dois dias antes, dia 22 de março de 1974, na quinta-feira, eu estava em Manaus, de alerta de Sara em Manaus, alerta Sara, sigla internacional de search and rescue, busca e salvamento. E a gente tinha sempre uma tripulação lá em Manaus, e permanecia lá por 30 dias, atendendo aquelas regiões lá. Então nós recolamos de Manaus, com uma tripulação de 12 militares, que eu destino a Florianópolis, com escala em Cuiabá, para reabastecimento. Nossa aeronave era um SA-16-530, um avião no Stibio, que muitos serviços prestam à Força Aérea, nesse setor da busca de salvamento, hoje não pertencem mais, já foram vendidos para a Indonésia, esses aviões. Hoje a busca de salvamento no Brasil continua sendo com o helicóptero, e o avião bandeirante de patrulha também já faz o patrulhamento há 200 militares. A gente, então, estava voltando para casa, para a base aérea, depois de sediar o esquadrão do salvamento naquela época. Hoje esse esquadrão ainda existe, com a mesma missão, sediado lá na base aérea de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Nos informavam, o pessoal de rádio, de esquadrão aqui em Florianópolis, das condições metralóxicas adversas aqui no Sul. Quando nós chegamos no final da tarde, fizemos um pôs tranquilo às 17 horas. Dia 23 de março, sexta-feira, dia que se seguiu, por ter permanecido mais de 30 dias fora de sede, e recebi uma licença para passar o fim de semana em Tubarão, e eu morava em Florianópolis, servia na Vada, havia passado o fim de semana aqui em Tubarão, onde moravam os meus pais ainda. Então eu me dirigi para cá com a minha esposa, meu primeiro filho com dois anos de idade. Então nós, como conhecia bem a região, tive dificuldade em chegar na casa dos meus pais, no bairro São João e Cocesso. Já havia muita ansiedade na vizinhança, o nível da água subia a cada hora. Nessa casa, naquele final de tarde, já recebia pessoas que estavam com suas casas alagadas, muitos desmaios, desesperos, desesperos, chás calmantes. Nunca a água estiver naquele nível, durante a noite o sol não veio. Ficamos monitorando o nível da água, que horas subiam, horas baixaram, e assim foi até o dia clareado. Dia 24 de março de 1974, a chuva não dava trégua. Já faziam sete dias e cada vez mais intensa. Em frente da nossa casa formou-se um carro ao uso do rio, fazendo com que pela frente da mesma não teríamos mais condições de abandoná-la. Nos restava uma saída pelos fundos até a casa do seu Chiquinho, onde a água não chegou a atingir. Ali também pousavam os helicópteros, depois para atender as necessidades daquela comunidade. A casa do seu Chiquinho, para ter uma ideia, era construída onde hoje se situou o Clube Cerâmico. Ali também pousavam os helicópteros. E de repente, misturado ao barulho da chuva, que era muito intensa, e do rio emergente lá, ouvimos o som peculiar de helicóptero em voo. A essa altura, eu passo a descrever o testemunho em forma de narrativa do primeiro tenente aviador, Ademir Siqueira Viana, comandando o primeiro helicóptero a chegar em Tubarão. O tenente Viana foi meu colega de turma na Academia da Força Aérea, e nós servimos juntos a FAB, na base aérea de Florianópolis. Eis um resumo do seu relato. Corri o ano da graça de 1974. Primeiro tenente antigo, servia eu no legendário esquadrão de busca de salamento, sediado na base aérea de Florianópolis, cujo lema era para que outros possam viver. Naquela madrugada, chovia muito quando me dirigi para a base aérea. Aliás, chovia na região há vários dias, chove pesada, contínua. Imaginava que teria um serviço de alerta SAR, como me referia anteriormente, era um serviço tranquilo, com tempo para descansar. O esquadrão mantinha uma tripulação de alerta SAR na base em condições de decolar em minutos, quer com os helicópteros SH-1D ou com os hidro-aviões albatróis. 365 dias por ano, 24 horas por dia. E era necessário. Com certa frequência, aquela sirene de alerta soava, anunciando mais uma emergência. As malas, lanches e tudo o que era preciso para a missão estavam sempre à bordo das aeronaves de alerta, as primeiras na entrada do pátio. A decolagem era imediata, sabe Deus para onde. Sem data de retorno prevista, mais às vezes 30, 40 dias. Naquele sábado, ela soou logo após o alvorecer. Corri para o esquadrão. O sargento de serviço ataca a estação rádio, intercepta a tripulação no pátio de estacionamento de aeronaves e avisa que o acionamento era para helicóptero. O salva aéreo e o serviço da Força Aérea Brasileira que coordena as missões de bussa de salva aéreo. O salva aéreo e o Porto Alegre acabaram de acionar uma missão para atender problemas de enchentes em Tubarão. Bom, um enxerto não é uma emergência crítica, se vocês lembram, dá para planejar a missão. A tripulação, além de mim, compunha-se o depenente Gonçalves, piloto operacional, e o sargento mecânico, mas o cante, operador do guincho. Três pessoas que... a tripulação do helicóptero. Naquele tempo, voava-se muito, tirava-se serviço nos intervalos dos voos, enquanto se gerenciava o trabalho de terra de administração. Sabíamos que estávamos preparados para aquele tipo de missão. Lembro que essas são todas manifestações de meu colega de turma, Delirio Siqueira Viando. Tanto que auxiliar instalado, e reabastecido. Navegação, sem maiores cuidados pelo litoral, demos partida no SH-1D 8531. Eu tenho a foto desse 8531 no livro que está comigo, depois eu posso mostrar no final da minha manifestação. Demos partida no SH-1D 8531. Daí saímos para um cisco. Cisco é voo a ultra baixa altura, mantendo referências visuais com o terreno, pelos postões e praias do litoral sul de Santa Catarina. Um belíssimo litoral, com suas enseadas e mirilhas de pequenas praias. A visibilidade estava restrita, muito restrita. Os limpatores de para-brise ligados o tempo todo. Em consequência, a velocidade não podia ir além dos 100 km por hora. Saímos, gosteando os moros da Bahia Sul, pulamos para o continente, sempre voando baixo. Sempre voando baixo e devagar. Como recomenda a mamãe, tem um indivíduo popular, meio aeronáutico, assim, que as mães têm muita preocupação com o filho de aviador. Meu filho desvoa bem baixinho e bem devagarinho. Então, isso aqui é essa referência. Sempre muito atentos para não perder o litoral de vista, o que poderia ser fatal naquelas circunstâncias. Enquanto sobrevumávamos praias, tudo bem, mas quando tínhamos que contornar os postões, com aquele mar agitado, explodindo nas pedras, num turbilhão de espumas, a poucos metros do parabriso inferior, parecia que ia morar nossos pés e a adrenalina aumentava de nível. Após gastarmos mais tempo de voo e mais combustível do que o esperado, lá estava o tubarão, em meio à catadupa de chuva. Pista de postos estava completamente alagada. Após um sobrevoo, decidimos posar no pátio da Igreja Matriz, que ficava no topo da colina mais elevada da cidade. Área restrita, balizada por altas luminárias, sem a remetida. Sem a remetida quer dizer o seguinte, se faz a aproximação pro povo. Se errou, não dá pra remeter. Se arremeter, vai bater em alguma coisa na frente. E a aproximação era subindo a catedral aqui, subia e faz ela pra fachada da catedral. Ele tinha que posar naquele pátiozinho ali. E não era uma coisa muito fácil. De imediato dirigimos ao quartel de infantaria do Exército, o órgão que estava contornando as ações. Apresentamos-nos ao majol e comandante. Após uns 30 minutos de conversa, verificamos que a enchente não configurava ainda uma calamidade pública, muito embora houvesse algumas casas alagadas na área rural. Quando se estava discutindo o que fazer, o capitão do Exército assessorou o comandante no sentido de solicitar a autorização ao general comandante da brigada com o sérgio de Florianópolis para utilizar o helicóptero, visando levantar-se situação em determinado bairro. Começava aí uma série de incidentes com autoridades. De imediato deixei claro que a maior autoridade da Força Aérea presente no local era a que tomava as decisões sobre a utilização da aeronave. E isso cabia a mim. A razão era simples, porque situação de emergência requer agir...